Com quantas pessoas você já transou na vida? Não, peraí. Ah, meu Deus! Antes de começar, quero dizer a vocês que do dia 28 para o dia 29 de madrugada, das 10 da... 10 da noite, Gui? Das 9 da... Das 9 da... Das 9 da noite... 21 horas. Às o quê? 2 da manhã? A gente vai ter uma live, o show da Black Friday. Com vários youtubers, como o Felipe Neto, Christian Figueiredo, eu. E vai ser uma live bombástica. Então você não pode perder do dia 28 para o dia 29. Você vai assistir, né? Eu não vou perder de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu sou nem louco. Maravilha. Amores do Tchop! Beleza, que a série tem... Eu não estaria aqui gravando esse vídeo. Bate bem na bola. Obrigada. Eu estou com o tênis balenciado. Liga, sua louca! A Larissa Manoela, esses dias, nas altas horas, falou. Ela falou, cara, fiz xixi no meio do show. Falou que usa fraldas. Oi, mentira! Usa fraldas. Larissa Manoela! Maravilhosa! Um brinde a ela. E aí, meu... Onde você está? Você está na Disney? Eu estou na Disney. Ah, de novo! Mas quase nunca vai! Lari, vem cá. A gente quer tirar uma dúvida aqui. Caio Castro acaba de falar, que na verdade é uma consequência, que você usa fralda geriátrica nos shows. A gente trouxe até uma fralda aqui. Porque nós geriátricos, eu uso RN. No meu show na semana passada, teve uma vez que eu fiz xixi no palco, porque eu não aguentei. Não é muito, assim, entendeu? Não é uma fralda de fralda, olha. Então, quando você for vir aqui na Jo de novo, a gente já deixou uma fralda para você. Beijo, meu amor! Amei te ver! Vamos lá. Gente, mas isso ele... Nem se ele quisesse responder, eu não ia saber com quantas pessoas você já atrasou na vida. Não, peraí. Vai ter que beber. Cara, ninguém perguntou isso. Ninguém conta. Acho que entre mulheres a gente pergunta muito, né? Conte com detalhes. Cara, detalhes. Como foi a sua primeira vez? Amor, vou ter que contar. Escuta, cara. Faz parte. É porque eu só tive um namorado antes dele. Pode ter certeza. E que foi a primeira vez. Eu não gosto muito, né? Cara, tenha certeza de uma coisa. Você não foi o primeiro amor dela, mas quando você apareceu, os outros se tornaram insignificantes, cara. É. É. Cara, eu transei meio tarde, assim. A minha primeira vez foi com 18 anos. E eu estava namorando com esse meu primeiro namorado. O Bruno foi meu segundo namorado. E foi super romântico, né? Porque eu já estava namorando há um tempinho. Eu me lembro que foi no terraço da casa dele. Ele colocou um colchãozinho no terraço. Nice. Com estrelas. Não é, porra. Uma coisa meio hippie, porque eu era meio hippie ali também. E foi lindo. Uns incensos rolando. Incenso. Ah, cool, né? E foi isso, mas não estava nada programado, assim. E eu era muito hiponga. E ele também, na época. Tinha um cabelo aqui. Ele pediu com detalhes. Foi muito bonito, assim. Eu tenho guardado, assim, no coração. A minha primeira vez foi muito especial. E é isso, amor. Te amo. Mas todas as vezes com você são muito melhores do que qualquer primeira vez. Aí você sempre falasse isso. Te amo. Gosto desse casal. A gente também gosta de você. Qual a maior mentira que você já contou pra alguém? Cara, não sei. Porque eu não sou de mentir muito. O Mário Marcos Bandar, pra quem não sabe, é um dos grandes diretores da TV Globo. E ele fazia... Ele dirigia a mariação na minha época. E aí um dia eu falei, poxa, vou pegar umas ondas em Búzio e tal. Aí fui, viajei. No dia seguinte tinha que trabalhar, eu cheguei em cima. E aí eu não decorei o texto. E aí eu meio que naquela tentativa de estudar e ler texto e cacete, assim, da hora. Ele falou, peraí, vem cá, vem cá. Seu texto não tá decorado. A gente precisa fazer isso aqui sem cena pra cara. Qual o problema? O que que houve? Você viu algum problema? Eu falei, mano, eu posso te falar um negócio? Vocês me tiraram de São Paulo. Vocês me colocaram morando de frente pra praia. Vocês me deram um trabalho da hora. Vocês me dão um dinheirinho bom todo mês. Eu não queria trabalhar hoje, eu queria ir pra praia. Eu tava afim de pegar onda hoje. Você é um cara da hora e por isso que eu não vou mentir pra você. Mas eu queria estar na praia hoje. Maravilhoso. Aí ele olhou e falou, Gosto de você, né? Essa porra dá certo. Essa porra dá certo porque fala a verdade. Nossa, valeu mais do que a mentira, cara. Um brinde a Mário Márcio Bandar. Viva o Mário Márcio Bandar. Viva. Porque ela falou pra mim que faz uma semana que vocês não transam. Só? Ah, essa é Easy. Qual o motivo de você ter terminado o seu último relacionamento? Pode ser um ficante. Ah, essa história é ótima. Que depois eu comecei a ficar com você. E eu lembro o dia que vocês ficaram, tá? Eu tava no dia. Quando? Tava no dia? Fazendo? Tava? Lógico que eu tava. Tava, foi nesse dia! Nossa, mas... Calma! Gente, essa história é maravilhosa, meu amor. Eu ficava com uma amiga sua. Ficava com a... A gente saía pra caramba! Você não sabia que eu conhecia ela. E a gente não era tão chegado. E aí teve uma hora que acho que você tava indo embora, não sei qual foi. A gente se encontrou no corredor. E eu ficava com a tua amiga. E aí a gente falando. E aí o Bruno, o que esse cara tá falando com você? Eu falei... Não, mano. Calma aí, cara! Eu fico com a amiga. Ele tava muito nervoso esse dia. Porque o cara tava lá. O que eu tinha terminado o relacionamento. E eu tava ficando com esse cara, que é o... Corta! E eu já tava ficando com esse cara há um tempo. E aí, nesse dia, ele falou... Ai, vamos sair, não sei o quê, bababã. Fiquei esperando ele em casa, arrumada. Ele não apareceu. Bruno já tava me mandando mensagem há meses. Eu falei... Quer saber? Quer saber de uma coisa? Que se... Bruno, onde você tá? E aí eu fui com vocês até o Fasano, onde ele tava. Chegando no Fasano, o cara estava lá. E aí foi uma loucura. Porque o cara veio falar... O que você tá fazendo com esse cara? Que era o Bruno. E o Bruno falando... O que esse cara tá tirando satisfação com você? Não, esquece. Ele foi perguntar o que esse cara tá fazendo com você. A coisa que você não está fazendo comigo. Não é, bonitão? E foi o que eu falei. Porra. E aí, tirou onda. E aí foi isso. Um brinde é sua atitude foda. Ao amor. A minha amiga foi uma das pioneiras em Caio Castro. A edição vai ajudar a gente. Ah, gente, depois de todas as perguntas, uma perguntinha é dessa. Qual foi a pior cena que você gravou na vida? Nossa, até deu uma dor aqui. A gente perdeu o Jorge Fernando há pouco tempo. E eu lembro que foi com ele. Ele me levou pra novela das sete. Eu lembro que eu fazia Ti, 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 que era um remake dos anos 80. Nossa, era muito boa essa novela. E aí eu fui fazer uma cena com a Isis em São Paulo, em cima de um L ponto. E aí eu tinha que chorar, tinha que me emocionar, tinha que lamentar a morte do meu irmão. Cara, o meu nervosismo era tão grande na hora que eu não conseguia entrar na história. Eu não conseguia me emocionar. Tava um frio do cacete naquele L ponto, em cima do prédio. Eu não curtia cena, eu me senti mal. Falei, puta que pariu. Primeira semana de trampo, mano. Eu já tô cagando tudo. O cara, moço sangue bom, me chamou, me tirou da malhação, me colocou na novela. Eu falei, puta, eu me senti na obrigação, né, de corresponder à expectativa dele. Falei, eu não sou ator ainda pra isso, eu não tô preparado. E aí eu fui falar com o Jorginho, eu falei, ô mano, beleza? Ele precisa falar com você. Eu falei, cara, pera aí, deixa eu só te falar um negócio. Ele, não, só pra te falar um... Eu preparei um discurso, né, como falar e tal. Deixa eu te falar um negócio. Não, não, só pra te informar, a gente troca ideia que eu tô ocupado, a gente vai regravar aquela cena, tá? Não gostei muito do clima e tal, acho que a gente precisa fazer de novo. Falei, tá bom. Ele, o que você queria falar? Não, 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 não. Legal, beleza. Ah, ótimo, faz. E ele sensível pra caramba do jeito que era. Pô, devo muito, devo muito mesmo, grande amigo. Uau, nossa senhora! Aí, Ingrid. Aí, eu acho que tô te chamando lá, cara. Você já participou de sexo com várias pessoas? Não. Qual que era aquela pergunta da mentira? E você? A pergunta foi pra você. Você já fez sexo com outro homem? Não. Não. Qual foi a sua primeira impressão sobre mim quando você me conheceu? Eu era jovem. A gente se conheceu na casa do Bernardo. A gente tava sempre lá. Anos, anos atrás, tipo 12 anos atrás a mais. E aí, ele falou, pô, vamos lá em casa e tal. A gente saiu da gravação, foi pra casa. Ele falou, pô, vou pedir uma pizza. Aí, eu pensei, eu falei, caralho, eu quero ir embora, não quero comer pizza. Ele, pô, espera aí que tá vindo umas amigas minhas aqui. Aí, você falou, ei, vou ficar. Eu tô cansado. Não quero pizza, mas vou ficar. Fica, fica, fica. Falei, tá bom. Aí, chegou você. Sei que você chegou com a pizza, inclusive. Aí, ele falou, ó, Giovanna, cara, cara, Giovanna. Eu falei, pô, beleza, tudo bom? Tudo bom? Aí, eu, caralho, bonita, né, mano? Eu falei, caralho, mulher bonita, né, moleque? Acho que você era, você é muito bonita. Obrigada. E aí, naquele momento, foi isso, a gente não conversou, mas eu falei assim, nossa, que mulher bonita. Nossa, a gente não conversou? Não, não, porque eu queria ir embora. Ah, tá. Tipo papo de boteco já, né? O cara se eu ia, tipo, não, pior que não, a gente tava aqui de boa, tal, não sei o que. Amor, me leva. Quando você me conheceu a primeira vez, qual foi a tua impressão? Me parecia que a primeira vez que eu te vi foi numa balada que eu fui e eu te achei muito gente boa. Esse cara dança hip hop porque na época, no Rio de Janeiro, ninguém gostava de hip hop. Pode crer, pode crer. Eram só os paulistas que gostavam de hip hop. Maravilhoso. Um brinde ao... Um brinde aos reencontros. Amor, me leva. Um brinde aos editores. Um brinde aos editores. Aos editores, que vão passar horas editando esse vídeo, você fala pra c****, hein, cara. Aí. Vamos finalizar. A garrafa? Não. Meus amores. Se for bebê, não dirige. Não dirige. Ele tá de motorista aí. Como é que é o negócio? Assim, na live? Dá o ativo assim. Ah, gente. Então fala aí, vai. Do quê? É... Se inscreve no canal. Clica aqui no sininho. Se inscreve no canal. Dá um like, amigão. Compartilha com os amigos. Manda. Vamos fazer esse vídeo chegar aos 10 milhões de minutos. Vamos pra cima. E lembrando também que no dia 29 de madrugada, de 9 da manhã até as 2 da manhã, tem a super live de Black Friday. Decorou. Um brinde pra todo mundo, certo? Então, um brinde pra todo mundo. Um brinde, porra, não é um brinde. Porra, não, gente. Um brinde à amizade. Aos encontros. Aos encontros. Beijo, Joss. Você era muito jovenzito. No dia que você tava deitada no banco de trás, acho que morta de alguma coisa. E nesse dia, inclusive... Era esse dia que a gente tava indo pra essa festa. Pois é. Nesse dia, inclusive, eu deitei no camarote. Eu me lembro muito de ter dado uma cochilada no camarote desse lugar. Eu sou muito cansada. Não, a gente indo pra festa. E a garota dormindo no banco de trás, eu falo assim, e aí, mano? É festa? A gente indo pra casa levar ela. A gente indo pra casa levar ela.